E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque mano, eu estou suave Família, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e comenta músicas de batalha pra mim trazer reação, certo? E se você é MC de rap, tem uma banca, tem um coletivo, tem uma mob, tem um grupo, tem uma gravadora E quer ter uma reação sua aqui no meu canal, só me chama aqui no Instagram Me manda uma mensagem lá no direct que a gente vai desenrolar a melhor forma Eu vou te ajudar, tu vai me ajudar e nós dois vamos se dar bem, certo? Certo? Rapaziada, é o seguinte, hoje vamos estar reagindo aí a um som que saiu há pouco tempo Do VKMEC, se chama Lego Freestyle, produção Tibere e menor Vamos ver o oficial vídeo, vamos conferir como é que está esse trampo Estou muito ansioso, o VKMEC vem aí amassando na cena, tá ligado? Aquele som que ele fez com duas legas mais impostas, ficou muito, muito bom Ele, pô mano, se destacou bem pra caramba no som Então estou ansioso para ver esse som aí do VKMEC, fechou família? Então, roda a vinheta! Vinheta de lei, então aperte o play Eu vou derrubar seu castelo de Lego Sabe que eu nunca nego Se bater de frente não vai voltar Fogo no baile, derramando o Ballantyne Corri demais, nunca cundindo meus pais Falam demais, é por isso que você cai Mano, eu vou, nem na minha sola você fica mais Lá me ouve e grita porra, você é a mais Vem, vou contar isso, separa os pacos por quilo Sai do meu pé, bro, parece um dog no cio I'm calling my niggas, é melhor não dar vacilo Ratatau, não move um dedo pra isso Peixe morre pela boca Pesca o peixe a noite toda Pesca, deixa eu ela mocar Mas pra você é pouca Pega esse flow, tô lá no show Nunca tô moscando mesmo vendo tudo slow Você não é nada, não vê quantos estocos sou Um dia ainda paro, tudo tipo Super Bowl Quero na garagem Rose, tá grampeado seu Rose Vale a pena repetir, mano, você é ridículo Prego pra compa, é um jet, site na mar Vamos do Paga, baby, foi de sua bar Eu vou derrubar seu mestre O de Lego sabe que eu nunca nego Se bater de frente não vai voltar Minha base é forte, eu nunca tremo Tem uns mano tipo Rambo Na verdade eu já quisei te avisar Não me deixe entrar na sua mente Senão eu faço estrago, eu faço estrago, yeah Bitch, cuidado com o que cê fala Eu não mando recado, eu pego e faço, yeah Mas no Oscar, no ponto mano Você já tá marcado, tá marcado, yeah Tá avisado, tá avisado, yeah Melhor você ter cuidado, yeah Sou criador, obra de arte Tô me sentindo da vinte desde o três Sem manipulador, mano e por amor O medo tem medo de mim por não ter medo dele Eu sei o que eu sou, sei muito bem o que eu sou Rouba a cena e leva o Grammy Todos esses calos fizeram enxergar que eu sou E eu sou bem melhor do que eles, yeah Um castelo de Lego sabe que eu nunca nego Se bater de frente não vai voltar, ah Minha base é forte, eu nunca ganho dela Tipo, já sei te avisar Nossa, mano, ficou da hora, hein É isso aí rapaziada, estamos de volta E família, ficou muito bom o som Me lembrou muito o Lagrimas Impulsa, sabe Aquele, quando ele tá com aquele tom alto na música Ele fez isso nessa música também e ficou muito da hora Porque o VKM sabe usar muito bem o autotune Ele sabe brincar bem, ele sabe jogar a nota no tom acima Então ele faz isso, parece com facilidade Porque ele fez lá, fez aqui O cara vai fazendo, vai brincando aí com o talento que ele tem Certo, família? E falando aqui agora um pouco já sobre o clipe Eu curti demais uma transição que eu vou deixar aqui na tela Que eu acho que ele fez assim, se eu não me engano E do nada meio que quebrou a tela e já apareceu outra Eu achei isso muito da hora E o destaque do clipe foi que tava rolando um clipe Ele meio que num local parecendo uma praça assim, né Que tinha um spread em volta e uma bola Até que ele subiu em cima da bola às vezes E aí do nada, pum Ele fala, não deixa eu entrar na tua mente E do nada aparece ele cantando assim Meio que num local mais escuro Com duas fotos dele assim Como se fosse tipo, como se fosse um olho E ele tivesse dentro da tua mente falando pra tu Aí ele vem mandando as ideias E ele também ficou meio que rápido assim Ele falando assim, meio que cantando rapidão Parece que aceleraram a imagem Ficou muito da hora Esse diferencial que eles botaram no clipe O clipe tava ali bem simples Sendo que aquela transição E esse take que ele meio que parece que entrou na tua mente Na ideia assim da história Ficou muito maneiro E falando um pouco sobre a produção musical Ficou muito boa, mano Curti demais o beat Teve uma hora ali Logo no comecinho que o beat foi entrando e entrando Quando deu o pôr, mano Falei, nossa senhora Ficou muito top Um parabéns aí pra quem fez esse beat Pesado demais E mano, o Vekamek amassou, tá ligado? Ele brinca demais ali Ele sabe usar muito bem autotune na voz dele Sabe? Ele sabe Jogar um tom acima Fazer as paradas Usar de libis dele Fica muito da hora também Os caquinhas ali que ele bota por baixo Pra complementar Então ele usa muito bem a voz E a letra também ficou muito maneiro Que ele fala Vou derrubar seu castelo de lego, né? Que é aquele brinquedinho de monta-monta Que você brinca quando é criança E monta o castelo Monta cavalinho Monta um monte de coisa Então ele fala Vou derrubar teu castelo de lego, mano Então ficou, mano Muito brabo o som, tá ligado? Curti demais o refrãozinho da hora O verso também Então, família, já se inscreve no canal Deixa aquele like E tamo junto! Tô!